Ela me propôs o seguinte Dançar o meu quadradinho de oito O quadradinho de oito, na verdade, que a Banda Maravilha me ensinou Então solta o som, DJ! Faixona de oito, faixona de oito Faixona de, faixona de, faixona de oito Faixona de oito, faixona de oito Show, 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 show Eu vou ter que dançar, jay, jay Rápido! O bote das maravilhas é a nova sensação Rápido! E pra quem tá nessa mão, eu tô com você Corabundo, chau, vai Corabundo, chau, vai Corabundo, chau, vai A pedido dos novinhos, ela vem representando Vem caísa, maravilha Bum, 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 girando Bum, 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 girando A quentinha no aquecimento, ela vai te hipnotizando Vem a quentinha no aquecimento Parabéns! Não, 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 não Não, 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 não Ela vai quebrar desse jeito Eu queria imitar a escala, mas não dá no espacate Não dá, eu vou ficar devendo, tá? Eu aprendi um passo melhor Eu vou ficar devendo Agora olha como é que faz o outro Vai, todo mundo junto Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que que é isso? Que que é isso? Ah Oi, rabiscando Cadra a tinha Cadra a tinha Estou procurando agora Arco esquerdo Óbvio! 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 Óbvio!